Lula em apuro total. O racha na esquerda já virou quebra-pau. É um brigando com o outro, um xingando o outro. Crítica de todos os lados. O Lula diz que o problema do dia primeiro é o ministro. Aí vem a Gleici Hoffmann, culpa a ministra. Por que isso tá errado, aquilo tá errado? Aí aquela base esquerdista rasga o Lula. Chama o petismo de coisas que você nem vai acreditar. O bom é isso aí. É que Lula está em apuros, a esquerda está rachando, derretendo. E a gente tá torcendo pra briga. Meu nome é Fábio. Se você não tá inscrito ainda, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Apoie o nosso trabalho. Lembrando a você que todos os dias, às 15 horas, temos uma live marcada no nosso outro canal. Então vamos logo, sem muito lero-lero. Olha o bicho pegando. Preste atenção. Eu vou mostrar pra você algumas falas aqui que realmente estão a mim. Eu tô ficando feliz com essas falas aí. Vamos lá. O esquerdista mais querido do Lula. Vamos ver o que ele falou aqui. Vamos lá no esquerdista mais querido do Lula. Sabe que isso aqui são pessoas que eram animados com o Lula, né? Olha só isso aqui. Você tá dizendo que isso é insuficiente. Eu tô percebendo os sinais, Rui, de um certo acordão no ar. Isso vem de uma semana pra cá. O fato é que essas negociações, elas significam que a burguesia está abandonando o barco do PT. Não quer dizer que eles vão imediatamente pro corte, você entendeu? Eles estão abandonando o barco do PT, a burguesia. Vamos ver. Mas tem mais. Olha isso aqui. Vamos lá. O problema aqui, que acontece com a esquerda, é o seguinte, a esquerda não tem princípios. Ela é... Peraí, não tem princípios. Intrinsicamente. Vamos ver aqui. Olha isso aqui. E aí, nesse momento aqui, é importante a gente voltar atrás e reanalisar os atos do Bolsonaro. Se a gente... Quando o Bolsonaro fez o ato na Paulista, teve toda uma discussão meio bizantina sobre se tinha 1 milhão, 200 mil, 150 mil e tal. Naquele momento, ela fala, mas tá uma discussão besta. Estadão lutou a Paulista. Isso é importante. Aí não é importante, porque não sei o quê, porque não sei o quê lá, porque o Bolsonaro, papapá. E quando veio o ato de Copacabana, que foi menor do que o da Paulista, flopou. Pronto. O problema tá resolvido. Não. Se você comparar os atos do Bolsonaro com o que aconteceu na esquerda, o ato do Bolsonaro engrandece. O bolsonarismo, a extrema-direita, tá tomando conta das ruas. Nós temos ido pra uma situação que é o seguinte, só a extrema-direita coloca a gente na rua. É isso que tem que ser pensado. Tem gente aí que fala, não, isso aí não tem nenhuma importância. Também é um caso de anglo-sismo meio histérico. Vai falar uma besteira dessas. Não, tem uma importância muito grande. Por exemplo, agora nós vamos entrar nesse período terrível de eleições municipais. terrível. O Bolsonaro, onde ele vai, ele faz um ato grande. Ele tá percorrendo o país inteiro. Ele tá mobilizando a tropa dele. A ideia da mobilização é uma ideia que foi... Ela não tem o significado mais na cabeça da esquerda brasileira. Eles acham que você mobilizar não é importante. Não tem significado político mobilizar as pessoas. Mas será mesmo que eles acham que não tem importância? Ou se eles já desistiram porque sabem que não conseguem? Não é? Porque uma coisa é você achar que algo não é importante. A outra coisa é você saber que não tem como fazer. Então você desiste. Não por achar que é ou não importante. Você acha que é importante. Mas você não tem mais popularidade. O que você tem agora é um povo que voltou a ter aquele sentimento antipetismo. É aquele povo que voltou a ver que Lula, sim, foi aquele vagabundo que foi preso. Então eu acho que não é necessariamente que a esquerda não vê importância. Por exemplo, eles tinham a expectativa de 50 mil pessoas nessa manifestação do dia 1º. Deu umas quatro combis. Mas a expectativa deles era 50 mil. Então eles queriam encher. Querer não é poder. Então eu acho que eu discordo com eles nesse ponto. Eu não acho que a esquerda não vê importância. Eu acho que a esquerda vê que é muito importante, mas eles não conseguem. Eu acho que essa é a diferença. Vamos lá. Ele está mobilizando as amplas massas para fazer não sei o quê. Ele está mobilizando a tropa dele. O pessoal dele está mobilizado. O pessoal da esquerda está cada vez mais desmobilizado, desmotivado. Esse é o significado do problema que está acontecendo aqui. Concordo. Se você tem um partido político, se você fica três anos sem fazer nada, o pessoal vai embora. Vai procurar outra coisa. Ou pior, se você ficar esse tempo todo roubando, ou esse tempo todo ferrando, esse tempo todo falando merda, fica pior ainda. Se ficasse calado, menos pior. O problema é que fica roubando, falando besteira, atacando Israel, atacando os bolsonaristas, atacando inocentes, atacando todo mundo. Então fica pior. Você tem que fazer um ato público. Você tem que fazer uma campanha política. Você tem que mobilizar as pessoas. Mas como você não tem? Como? Entendeu? Falar é fácil. Tem que mobilizar as pessoas. Que pessoas? Que pessoas é essa? Quem é que é apaixonado? Aquele bando de militante lulista? Esse povo não quer saber disso nada. O Lula colocou na cabeça do povo, ele viciou o povo, a ir às ruas por benefícios. Ou seja, cachorro quente, sanduíche, comida, sorteios. Se não tiver isso, ninguém vai. Porque pra ele, ninguém vai. Entendeu? Vamos lá. Essa aqui, vamos lá essa aqui agora. Essa aqui foi boa, né? Eu pari, mas a gente volta agora. Vamos lá. O que acontece com a esquerda é o seguinte. A esquerda não tem princípios. Ela é intrinsecamente oportunista. Não sou eu, cara. Eu não falei nada. Eu só tô botando aqui o esquerdista falando com a esquerda. Ô, esquerdista, fica com bravo comigo não, hein? É o esquerdista falando do esquerdista. E o esquerdista dizendo que vocês não têm princípios que vocês têm seus interesses. Cara, isso aqui é muito forte. Eu tô falando, eles estão rachando. Tá tudo rachado. Vamos lá. O problema aqui que acontece com a esquerda é o seguinte. A esquerda não tem princípios. Não tem princípios. Ela é intrinsecamente oportunista. Se uma coisa acontece contra mim ou contra uma pessoa que eu gosto, eu sou contra. Se a mesma coisa acontecer com uma outra pessoa que eu não gosto, eu sou a favor. Quer dizer, né? Por exemplo, isso aqui é batata. Isso aqui é batata o que é o esquerdista. O militante petista é isso. São pessoas sem princípios algum. E por isso que esse cara, que é um comunista de carteirinha, que eu não gosto dele, ele ainda consegue falar algumas coisas que fazem sentido. Porque mesmo que você não concorde com uma pessoa, mas se essa pessoa tiver algum tipo de princípios, você vai concordar com ela quando ela não está sendo hipócrita. Então, se ela luta pela liberdade de um, luta pela liberdade do outro. Então, nesses pontos, vocês vão concordar. Entendeu? Aí você vai desvergir na sua ideologia, etc. E tal. Mas o que ele fala do PT é exatamente isso. Eles querem o mal para os seus inimigos e o bem para eles. Eles querem que o que eles fazem está certo, mas se o outro fizer a mesma coisa que eles fizeram, está errado. Então, eles não têm princípios. Eles lutam como um filme, um jogo de futebol. Na verdade, às vezes, eu vejo os petistas e eu tenho pena. Eu tenho pena, porque a maioria dessas pessoas que votaram no Lula, eles votaram no Lula porque foram manipulados, foram enganados. São pessoas incautas que eles estão indo nessa direção, seguindo Lula, falando Lula, sem, assim, muita inocência, sem saber que aquilo ali é uma cobra e eles não conseguem ver. Então, acho que esse que é o problema. Julgamento, farsa, perseguição judicial. Vamos lá aqui. Por exemplo, julgamento, farsa, perseguição judicial. Contra o Lula, depois que, logicamente, depois que o Lula foi absolvido e tal, ah, eu sou contra. Porque na época que o Lula estava lá no julgamento, eu não vi muito empenho de ninguém sair defendendo o Lula também. Mas depois que aconteceu, que ele está liberado, que agora ele é presidente da República, todo mundo é contra as arbitrariedades que foram cometidas. Julgamento do Mensalão, você é contra. Por quê? Por que nós fomos contra o julgamento do Mensalão? Porque era o PT? não. Nós fomos contra porque era um julgamento farsa. Era uma farsa judicial. Na mente do Pomar, é o seguinte, o julgamento do Mensalão era uma farsa porque o pessoal era do PT. Também não defendeu esse pessoal na época. Agora, se for contra o Bolsonaro, se for contra esse, contra aquele que eu não gosto, tudo bem, o julgamento farsa. Quer dizer, não tem princípios, não tem programa. É uma política de conveniência. É uma política de somos nós contra eles e tudo que fizerem contra eles, eu apoio e tudo que fizerem contra nós, eu sou contra. É isso, simplesmente isso. E muita gente está sendo educada nessa filosofia política rasteiramente oportunista. É, meu filho, eu estou falando para você, você é dificilmente você vê a esquerda se rasgando dessa forma. Por exemplo, olha isso aqui, Gleice critica a Tabet por ideias ruins sobre previdência do Fundeb. Assim, a Tabet sendo criticada pela Gleice. Porrada de todos os lados. Aí, aquela que você viu, você já conhece isso aqui, nós vimos e nós mostramos para você, todo mundo mostrou isso aqui, mas olha aí. Equipe de Lula culpa ministro e reconhece erros em série com o primeiro de maio esvaziado. Folha de São Paulo juntando Suzano e Lula. Então, você vê, cara, que aí o Lula está completamente perdido. As ações do incompetente com a situação no Rio Grande do Sul vai fazer o mais ainda perdido. O Lula é um desgoverno. Infelizmente, nós temos que orar para as pessoas no Sul, porque hoje nós temos um país sem gerenciamento, sem um gestor, sem um administrador. O que nós temos é uma piada, um país desgovernado. Então, a gente vai ter que pressionar muito para que os deputados façam algo para ajudar o povo. Tudo o que Lula vai tentar fazer é se beneficiar dessa catástrofe, subir em cadáver, fazer tudo que ele possa fazer para ganhar algum tipo de apoio popular. Então, se prepare para nojer a hipocrisia que será o Lula nesse evento no Rio Grande do Sul. Ele fará tudo para ganhar voto e nada para ajudar o povo que realmente precisa da ajuda. Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso. Te vejo às 15 horas no nosso outro canal, Fábio Tom. Vou colocar aqui embaixo no primeiro questionamento ali, no primeiro comentário, o link da nossa próxima live. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Eu te vejo às 15.